No ar, uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM ser a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. Difusora, a rádio no aberto do Brasil. Começa agora, Difusora Notícias, o seu canal completo de informação diária, participação do ouvinte, a sua voz sendo ouvida e levada a todos os cantos da cidade e região. Então, participe, Difusora, a rádio do povo. A gente são 10 horas e 6 minutos para você, muito bom dia, uma ótima sexta-feira, final de semana. Eu sou o Emerson de Paula, continuo com você, vamos juntos até uma da tarde. Hoje, agora é o nosso Difusora Notícias, muitas informações chegando para você, né? Nesta sexta, então, 26 de abril de 2024. Quem está nos acompanhando aí pelo aplicativo, está vendo que nosso estúdio hoje está recheado, né? São 10 e 6, nós estamos aqui recebendo, deixa eu só ligar aqui os microfones, muito bem. Vou pegar aqui da minha direita para a esquerda, né? O vereador Írio Henrique Furtado Filho. Írio, bom dia. Opa, bom dia. Eu achei que você estava cumprimentando ali pelo site. O Emerson de Paula, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez. Aqui, também cumprimentando a todos que estão no estúdio, você vai falar com um por um, né? Sim. Então, muito bom dia. Bom dia. Também o nosso vice-prefeito, Tony Calegário, né? Bom dia, Tony. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora aí. Bom dia para nós, que é um prazer imenso receber a nossa deputada Chiara aí, nosso município sempre presente aí, trazendo recursos. Hoje nós estivemos visitando o Lar Ambrosino de Matos, com recurso. A gente fica muito feliz pelo empenho dela com o nosso município. Muito bem. Agora, cumprimento aqui o vereador Leonardo Oliveira. O vereador Léo, né? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, que param um pouquinho para nos ouvir, para nós levarmos a informação, né? A cada munícipe da cidade. Quero cumprimentar aqui a todos que estão compondo a mesa, a nossa deputada estadual Chiara Biondini, que hoje também está aqui na nossa cidade, né, Irio? Trazendo boas notícias e bons recursos para o município. E isso nos alegra todos os dias. Um bom dia a todos. Também aqui presente, presidente da Câmara de Vereadores, Herculano Baduco, né? Conhecido aí como Polunga. Herculano, bom dia. E também o nosso diretor-presidente, Isaías Esporte de Freitas. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir também a voz do Isaías aqui e do Herculano Baduco. E cumprimento, né, a nossa deputada estadual, Chiara Biondini. Bom dia, deputada. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos que estão me escutando. É um prazer estar aqui mais uma vez em São João Apoceno, mais uma vez na Rádio Difusora, com meus amigos, vereador Léo, vereador Irio, vice-prefeito e amigo Tony, Isaías, presidente da Câmara. Enfim, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês, podendo indicar e falar de notícias boas para a cidade. Como eu disse, desde o início, quando eu cheguei aqui, eu quero ser uma deputada presente, uma deputada atuante e uma deputada que investe no município. E graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso, graças ao apoio de todos, que estão aqui nessa mesa e alguns que, infelizmente, não conseguiram estar como o prefeito, como a Paulinha e tantos outros parceiros e amigos que fazem a parceria se tornar real, o nosso sonho se tornar real na cidade. Ok. São dez e nove. Eu recebi uma mensagem mais cedo, já falando aqui da vinda da deputada, a nossa emissora. Eu vou rodar o áudio, deputada, porque é uma pessoa que sempre está participando com a gente, e falou assim, ela vai chegar aí para tomar um café com vocês. Então vamos ouvir aqui a mensagem aqui do nosso ouvinte. Alô, Rádio Budoura! Alô, Emerson de Paula! Eu admiro muito a sua simplicidade, a sua humildade. Você é um homem que tem curso superior, um homem bem dotado de cultura, e você se apresenta aí no programa com simplicidade, você aceita pessoas de todo o credo religioso, você trata todos com a mesma humildade, a mesma dignidade, e você também tem feito um trabalho maravilhoso aí, a respeito aqui do lado da Brasília de Matos. Nós hoje recebemos aqui a deputada Chiara Biongine, que vem nos visitar aqui, rapaz. Ela vai chegar aí para conversar com vocês aí, daqui a pouquinho. Então, ô Emerson, tenha um bom dia de trabalho, uma boa tarde aí. Continue assim, continue com como você é. Você é nota 10, você é 7%, rapaz. Deus te abençoa. Tchau. Muito bem. Então, aí a participação do senhor Dirceu. É isso tudo, você? Ah, eu não sei, não. Eu não sou isso tudo que ele falou, não. O senhor Dirceu, eu sou a gente boa, hein, rapaz. Ele mais a conta. Ele encheu a minha bola, né? É, o senhor Dirceu. 84 anos, hein? Pois é. Bacana. Mas aí, falando da deputada, da presença da deputada Chiara Biongine, a deputada sempre diz, primeira vez aqui, não me esqueço nunca, eu serei uma deputada presente no município. É, para mandar recurso. Deputada, e hoje foi visitar o Lar Ambrosina. Inclusive, ontem nós conversamos, né, aqui com representantes do Lar Ambrosina de Matos, a direção já do Lar, dizendo, né, que a deputada já está fazendo, avaliando os projetos para também mandar vela para o Lar Ambrosina de Matos, né? Deputada, conte-nos as novidades, né, que a senhora vem trazendo para nós aqui em São João, né, como sendo. Primeiro, eu quero agradecer o carinho do Dirceu, estávamos hoje no Lar, foi muito feliz, porque a gente esteve lá um tempo atrás com a vereadora Paula, onde eles me pediram, me solicitaram uma emenda, disseram que há 30 anos que o Lar não recebe emenda parlamentar, que muitos passaram por ali e prometeram e não entregaram, e me pediram, disseram da importância. E eu vi o carinho que os funcionários têm com aquelas pessoas que estão ali, o carinho que a direção tem, que os diretores têm, principalmente lá o nosso Ronaldino e toda a direção, e eu me comprometi em enviar um recurso junto com a Paula. E esse recurso já foi indicado, vai ser pago em breve, e hoje a gente foi lá comemorar. A emoção no olhar de todos os diretores encheu meu coração de alegria, de ver que o nosso trabalho político está dando resultado, está dando os frutos, e depois de 30 anos, eu sou a deputada que mandei recurso para o Lar, consegui fazer esse feito, e junto, como eu disse, junto com os meus vereadores, com a Prefeitura, com o Vice-Prefeito e com todos os meus parceiros, a gente vem fazendo história no município, e o Lar foi mais um capítulo dessa história que vai ficar no coração de todos nós o como a gente viveu hoje lá, e essas palavras de o Dirceu resumem muito. Foi um momento especial, emocionante, e eu disse para os diretores, essa primeira emenda minha será só o início de muitas outras emendas que a gente vai mandar para o Lar para a gente poder dar ainda mais dignidade, ainda mais carinho, ainda mais acolhimento para aquelas pessoas que estão ali, na fase, no final da vida, e que precisam desse carinho, que aquelas que muitas vezes fizeram tanto para a cidade, tanto para a família, tanto para muitas pessoas, elas merecem ter agora, no final da sua vida, ainda mais acolhimento que elas já têm lá no Lar. Então, fico feliz de poder ser a deputada, a primeira deputada a mandar recurso, e espero que, com o meu exemplo, outros venham fazer também. É isso. Deputada, além dessas indicações já, para o Lar Ambrosina de Matos, realmente uma casa que necessita de atenções, a senhora vem trabalhando também por outras áreas aqui em São João do Ipomoceno, queria que a senhora passasse para nós aí, dessas outras áreas também, né? Exatamente, Emerson, como eu venho falando, a gente quer fazer história na cidade, a gente vem fazendo a história, uma história que será longa, que deixará muitos frutos, e se Deus quiser, frutos que a gente não vai ter nem dimensão de onde chegaram. Mas a gente indicou aqui mais de seis milhões de reais para a cidade de São João do Ipomoceno, eu perguntei aqui nos bastidores, me falaram que eu sou deputada, já que mais indiquei recurso na história de São João, com menos de um ano e meio de mandato, e só com um ano de emenda real na minha mão, eu já sou deputada que mais indiquei recurso na história da cidade, isso me enche de muita alegria, e esses seis milhões, eles estão divididos em várias áreas, instituições filantrópicas, para a infraestrutura do município, para a saúde, para o hospital, então saúde para a saúde, para o centro de convivência, para a cobertura da quadra, para a cultura, de fazer o projeto Cantando a Vida no dia 16 de maio, enfim, são realmente diversas áreas, e junto com os meus amigos e vereadores, tem também um veículo que a gente indicou, porque o vereador Írio me procurou, diz que ele escutava muita gente solicitando demandas a ele, dizendo que o carro que transporta os pacientes do Juiz de Fora, de São João do Ipomoceno, o Juiz de Fora, está muito defasado, está muito ruim o carro, então ele estava me pedindo isso em nome da população, e eu me comprometi com ele, então também tem um carro que vai transportar agora, um carro novo, que vai chegar, um veículo novo, que vai chegar para fazer esse transporte com mais dignidade também, então quero, de certa forma, anunciar esse recurso, agradecer ao vereador Írio, que está sempre conectado com a população, e traz as demandas da população, e tantos outros pleitos, é a quadra, como é o bairro? Na Roça Grande, asfaltamento, a gente também tem aí, hemodiálise e o tomógrafo, que está vindo, que estão chegando aí, em breve está aí com o secretário de saúde, no município, para a gente poder fazer também essas entregas, e eu quero falar, que enquanto eu estava aqui, ali fora, eu recebi a mensagem do secretário de governo, dizendo, que 1 milhão e 400 mil, foram pagos hoje, e entraram na conta da prefeitura, na semana que vem, então, de 6 milhões, algumas coisas já foram pagas, outras estão em processo, em trâmites, que é normal do governo, e hoje, foi pago 1 milhão e 400 mil, e semana que vem, estará na conta da prefeitura. O Hílio, quer fazer um comentário? Quero, quero fazer, eu queria que a Chiara falasse primeiro, hoje de manhã, eu cheguei aqui, eu não postei nas redes sociais, porque eu recebi ontem, então, esperei para comunicar com os ouvintes, para fazer o agradecimento. Em dezembro, estivemos lá, em Belo Horizonte, fui muito bem recebido, lá no gabinete, da deputada estadual, Chiara Biondini, onde levei algumas demandas, e dentre elas, ô Emerson, essa questão do veículo, que transporta o pessoal, para juiz de fora, todo dia, de manhã cedinho, eu chego aqui na rádio, entre 4h30, 5h da manhã, para começar o programa, e eu vejo aqui, as pessoas aguardando ali, próximo ali da rodoviária, próximo ali do Botafogo, todos os dias, e é um rodízio, são várias pessoas, as pessoas precisam do veículo, para ir para juiz de fora, fazer seus tratamentos, de saúde, e o que a gente precisa? Conforto, segurança, porque, o veículo, a gente tem que reconhecer, está bem velhinho, bem ruimzinho, embora, o pessoal tem todo o cuidado, o motorista e tal, mas, é assim mesmo, com o tempo, ele vai desgastando, então, a gente precisa, de um veículo, melhor, para transportar esse pessoal, questão de segurança, e também, um pouco mais de conforto, as pessoas já vão, para fazer um tratamento de saúde, pelo menos, um pouco mais de conforto, falei isso para a deputada, Chiara, e ela, prontamente, falou, peraí, vamos, conseguir esse recurso, aí eu aguardei, né, e agora, hoje, é ontem, chegou para mim, o documento, da Chiara Biondini, da Assembleia Legislativa, de Minas Gerais, enviando o recurso, para aquisição, desse veículo, a gente fala, um veículo de passageiro, né, para transportar pessoas, agora, questão só, do governo mesmo, liberar, para fazer a aquisição, do veículo, e eu tenho certeza, que isso, vai ser muito bom, vai trazer uma segurança, aí, e um pouco mais de conforto, para as pessoas, que precisam ir cuidar da saúde, em Juiz de Fora, algum tratamento, que não tenha, aqui no município, então, eu queria agradecer, de coração, e é assim mesmo, a gente, cada um, vai pedindo, o colega Léo, pedindo o recurso, também, lá para a Roça Grande, ele vai falar, a Paulinha pediu, lá para o Lar Ambrosina, e a Chiara, ela vai atendendo a gente, e com isso, atendendo a população, de São João de Pomoceno, por isso que tem, nove vereadores, então, a gente pede, num setor, outro pede, no outro, porque não tem como, também um pedir, para tudo, então, é por isso, e ela fica apertada, porque um pede, outro pede, outro pede, mas é bom, e São João de Pomoceno, é que vai ganhando com isso, e eu queria, Chiara, eu estou na política, desde 2008, então, a gente já lidou, com várias pessoas, e você, eu posso destacar, sem sombra de dúvidas, que até o presente momento, está sendo aquela, que mais está ajudando a gente, essa presença, não é aquela deputada, Copa do Mundo, que é de quatro em quatro anos, você está aqui, o tempo todo, sabe? Vocês estão pedindo, até para ouvir, estou ouvindo tanto, que vocês estão falando, calma, vem, às vezes a gente posta aí, às vezes a pessoa, ué, a Chiara está aí de novo, e está aqui, então, você acha que é muito importante isso, a sua presença, não só, naquele período, de campanha, mas também, com a gente, o tempo todo, ouvindo, e atendendo, as necessidades do município, igual, tem a questão, da hemodiálise, nossa, são tantas coisas, que você está ajudando, na área da saúde, da infraestrutura, então, assim, a gente fica muito feliz com isso, eu quero agradecer, em nome da população, porque a gente, é, é, que está de frente com a população aqui, e passa para você, e você atende, então, assim, o município que ganha com isso, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, você é uma pessoa que tem muita fé, você, seu pai, o Eros Biondini, né, e a gente, pede a Deus que, dê saúde, para você continuar nos ajudando aí, tá bom? Muito bem, é, eu tenho um intervalinho aqui, tá, deputada, para a gente ir, do intervalo, é, antes da, da, da senhora falar aí, é, eu só queria fazer uma pergunta, até para descontrair um pouquinho, né, é, que a senhora está vindo aqui a São João, né, sempre, está aqui direto com a gente, não dá ciuminho, assim, em outros municípios, né, nem outros, outros vereadores e prefeitos, não ficam meio enciumados, não, mas, nossa, só vai em São João, fazer lá em São João, né, claro que a senhora faz para outros municípios também, né? Então, brincadeira, na parte, eu tenho um carinho por São João, hoje tem felicidade que eu tenho mais investido, que eu tenho mais visitado, sem sombra de dúvidas, então, claro que às vezes um ou outro comenta, mas eu tenho, eu faço questão de visitar o estado inteiro, todo o meu povo, todos os meus lideranços, então eu rodo, muito o estado, vou de norte a sul, ontem saí de Brasília, quatro da manhã, pousei em Campinas, para vir para a zona da mata, mas eu falo que, nós, que estamos na política, e principalmente na estrada, ficamos muito longe de casa, se sentir em casa, fazer lares, fora da nossa casa de fato, fora da nossa cidade, é muito importante, e foi isso que eu encontrei em São João, então quando eu venho para São João, eu não só faço entregas, eu só não faço política, eu me sinto em casa, com amigos de verdade, então por isso que é gostoso, eu faço questão de voltar mais vezes, porque os que estão aqui nessa mesa, por exemplo, são pessoas que além de serem vereadores, vice-prefeitos, atuantes na política, são amigos que eu criei, então a gente consegue também, fazer uma, entre aspas, casa na cidade, aí faço com que eu venha mais vezes, rola um ciúme, mas é um ciúme bom, e eu faço muita questão da cidade de São João, é um intervalinho pequenininho, para a gente tomar uma água, e um cafezinho, já já, um café Santa Cecília, e a gente volta já já, conversando ainda com o vice-prefeito Tone, com o vereador Leonardo, o presidente da Câmara, Herculano Baduco, e a deputada estadual, Chiara Biondini. Difusora FM, você que é paciente de ortodontia, ou deseja iniciar o tratamento de aparelho, está sabendo? Não! Somente nesse mês de abril, estaremos realizando a semana da ortodontia, com muitos benefícios, é nosso paciente, e contém débitos, ou ainda não realizou a sua manutenção, e você, que ainda não é paciente, e deseja iniciar o tratamento, condições especiais. Mantenha o seu sorriso em dia, com a Odonto Company. Entre em contato pelo telefone, 999-5454-666, e saiba mais. Difusora. Difusora. Corra! Corra pra show de biscoito, que o Washington enlouqueceu! A chocolatado 4A 200ml, ou bolinhos animados Richester, só um real. Creme Cracker Vitarela, 350 gramas, 3,99. Rosquinha Rancheiro, 600 gramas, 5,99. Kit Kat, 4 por 10 reais. Todo céu, vou querer, vou ter que querer. Show de biscoito, o Heleno de Freitas, 31. WhatsApp, 999376163. Siga show de biscoito no Instagram. Difusora. O Laboratório Alphalab, é seu laboratório em São João, no Pomoceno, há mais de 18 anos. No Alphalab, você tira suas dúvidas, faz seus exames, e ainda acompanha os resultados pelo site, laboratórioalfalab.com.br, atendendo também em Bicas e Pequiri. A doutora Sueli, o doutor Sávio e a equipe Alphalab, agradecem pela preferência. Informações, 232-261-2327, 3261-3039, ou WhatsApp, 99800-8700. Siga o Laboratório Alphalab, nas redes sociais. NP Poços, há mais de 19 anos no mercado. Eu disse NP Poços Artesianos, perfurações em rocha até 200 metros, semi-artesiano até 42 metros, com destino à rocha. NP Poços trabalha também com limpeza. Se seu poço tem ferrugem, acabe com a ferrugem. NP Poços, ligue ou mande um zap. 999-58-8040. A NP Poços trabalha com licença, outorga e muito mais. Fale com o Nelson Andro. Difusora. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A Carminas enlouqueceu. Veja só. Roçadeira Terra. 52 cilindradas de 1100 por 999 à vista. Repita. Roçadeira Terra. 52 cilindradas de 1100 por 999 à vista. Aproveite a oportunidade. Poucas unidades. Carminas Agrícola. Rua Galdino Portado de Mendonça. Número 23. São João de Comuceno. Telefone WhatsApp. 32 3516 1018 ou 3516 1019. No ar, uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM. Será a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. Difusora Rádio. Muito bem. Nós estamos de volta para você. Muito bom dia. São 10 horas e 25 minutos. minutos. Vai com os ouvintes aqui, até fazendo outras reivindicações. a deputada Chiara Biondini, inclusive aqui, sobre o ônibus, né? O universitário, pedindo até um ônibus com acessibilidade, né? E outras coisas mais aqui, perguntando se a deputada poderia ajudar. E outros pedidos aqui. A gente vai passando na medida do possível. Vamos deixar tudo anotado aqui, né? E depois a gente repassa para a deputada Chiara Biondini. Deputada, é uma coisa que alegrou bastante e está de vento em poupo, né? Claro, seguindo aí o cronograma, é a questão da hemodiálise, que vem trazendo assim uma livre. A gente já, eu conheço algumas pessoas que fazem hemodiálise. Sei que não é fácil, porque eu tenho uma sobrinha, né? Agora, ela mudou-se para São Paulo, mas ela fazia hemodiálise desde novinha. E é uma luta, porque são três dias que tem que ficar o dia todo em Juiz de Fora. A questão da viagem de ir, acorda de madrugada e chega quase que a noitinha. Quer dizer, é cansativo. Então, essas pessoas de descoberto, rochedo, das cidades mais próximas, em vez de fazer uma viagem longa, né? Para esse tipo de tratamento, poderão, essas pessoas poderão fazer hemodiálise aqui no município, né? Tentando mais pertinho de casa, coisa mais rápida. Não vou dizer que é confortável, porque está fazendo um tratamento, né? Tem que ficar ali passando pelaquela máquina. Mas é realmente uma coisa que trouxe um alívio já, mesmo ainda não em funcionamento, mas já trouxe um alívio para essas pessoas, né? A questão da hemodiálise ser realizada aqui no município, deputada. Exatamente. Eu quero puxar um gancho na sua fala e na fala do vereador Írio. Primeiro, voltando um pouquinho no vereador Írio, que falou sobre como somos um grupo grande hoje na cidade e como cada um vai trazendo e representando uma parcela e uma área, né? A gente tem aí o Írio, por exemplo, que vem pedindo na área da saúde, junto com o Tony, aos vice-prefeitos, que desde o início, desde a primeira vez que ele foi ao meu gabinete, também luta tanto por N áreas, mas a saúde também é um pleito que ele briga, é um pleito que ele defende, é aquele que a gente brinca, que está o tempo inteiro na rua, que está o tempo inteiro conversa com a população. Esse é o Tony. Então, a gente tem o Tony que vem fazendo esses pedidos, eu venho atendendo, a gente vem fazendo entrega juntos. Tem o Léo com o Distrito Roça Grande, com a questão do centro de convivência, da cobertura da quadra e do centro de convivência de Três Marias, o Isaías também, que sempre me liga falando do hospital, o prefeito que, obviamente, engloba tudo, a Paulinha, nas instituições, também na questão do mamógrafo, da política para a mulher, eu como mulher e ela também. Então, a gente vem conversando, entendendo, para mandar o recurso para o asilo, esse que já foi enviado, e a gente está estudando para mandar também um mamógrafo aqui para São João, um mamógrafo novo, porque a gente também entende que é necessário, mas os pleitos são muitos, e igual a moça que lhe mandou mensagem dizendo do ônibus para fazer o transporte escolar para a juiz de fora, a gente também quer atender, a gente sabe que são muitos pedidos na cidade, são muitas as demandas na saúde, na educação, na infraestrutura, em tantas outras áreas, e a gente quer atender, já foram seis milhões, como eu disse, a gente quis pegar o hospital, que era também uma demanda não só de São Jornal e Palmosena, mas de uma demanda regional, pela cabeça, sim, a gente sabe que é uma demanda grande, então enviar muito recurso para o hospital, para a gente conseguir ir organizando ele novamente, e a gente vai aos poucos indicando mais recurso, fazendo mais atuação, junto com essa equipe, com esse grupo forte que eu tenho aqui, encabeçado pelo prefeito e pelo nosso vice, Tony, que são atuantes, a gente vai conseguir, se Deus quiser, investir em todas as áreas, e ir melhorando aí a dignidade, a locomoção, a infraestrutura, a cultura, o hospital, a saúde do município. E, puxando para a questão da hemodiálise, como você falou, eu lembro quando eu chegava aqui na cidade, que o Tony e o prefeito chegaram no meu gabinete falando da hemodiálise, da demanda da hemodiálise aqui na cidade, como era um pedido e um pleito importante para a cidade, e, obviamente, os vereadores em conjunto, os raízes em conjunto, e eu disse, vamos lutar, vamos lutar, Tony, vamos juntos fazer que isso se torne realidade. Eu sei que já tem um processo correndo na secretaria, mas vamos ficar em cima do secretário para que isso seja entregue o mais rápido possível. E eu lembro quando foi pago o recurso, eu estava junto com o prefeito, a gente comemorou tanto, porque, como você disse, é um assunto que me emociona, meu avô hoje faz hemodiálise, meu avô já está hoje em uma situação um pouco mais debilitada, por isso que meu pai, deputado Eros Biondini, agora viaja menos para o interior, e ele faz hemodiálise. E, graças a Deus, a gente consegue que ele faça hemodiálise em casa. E já é um sacrifício, já é um sofrimento, já é uma dificuldade para a família, para ele, a gente vê o sofrimento que meu avô passa por isso. E você ter um paciente que tem que pegar um ônibus, tem que pegar um carro, um veículo, viajar horas para fazer hemodiálise em outro município, depois ficar esperando voltar só no fim do dia, a gente sabe que isso é um sacrifício muito grande, que é triste, né? E o que a gente puder fazer para ajudar a gente querer fazer. Então, quando foi pago o recurso aqui da hemodiálise, agora está em processo aí disso, das obras, para elas se concretizarem, se finalizarem, a gente começar de fato a fazer hemodiálise aqui, a gente ficou muito feliz. Eu lembro, no olhar do Tony, a emoção dele, no olhar do prefeito, a emoção dele de ir finalizando o seu mandato, o seu segundo mandato, entregando tantas coisas, então ele vai conseguir finalizar o mandato dele, deixando esse legado na cidade de São João no Pão Luciano, o prefeito, a legislatura, a dupla do prefeito com o Tony, que deixaram a hemodiálise, o tomógrafo e tantas outras coisas na história de São João. Isso é de emocionar, é de chorar, porque se a gente puder salvar uma vida, a gente já valeu o nosso mandato, já valeu o nosso esforço. E esse grupo aqui, em especial, é o prefeito e o vice-prefeito, eles realmente, é essa preocupação deles, de salvar vidas, de cuidar das pessoas, de cuidar da população, da dignidade da população, e por isso que eu me identifiquei tanto com o município, porque esse também é o que eu quero fazer com o meu mandato. Então, a gente está hoje celebrando a vinda da hemodiálise, celebrando o recurso que já está em conta e acelerando, porque a gente quer essa hemodiálise o quanto antes, já sendo executada no município e vendo os pacientes podendo fazer hemodiálise aqui. Eu tenho certeza que todos, quando essa hemodiálise estiver aqui, de fato, vão se emocionar e vão chorar, porque é um pedido de muitos anos no município e que hoje é entregue pelas mãos do Hernandes e do Tony. Eles falam, não, não, o vice-prefeito, ele só participa do governo quando o prefeito sai de férias ou ele se ausenta. Não é a questão do Tony, que ele fica mesmo em cima de buscar recursos também, não é, o Tony, como disse a própria deputada, né, o seu olhar, a sua visão e também ir buscar recursos em cobrar e os recursos vindo aí através da deputada Chiara Biondini e outros parlamentares também, né? Bom, Emos, isso aí é com certeza, gente. A gente que vive o dia a dia aí na cidade, a gente se compromete muito porque você vê pessoas com situação muito grave, com problema de saúde, a gente sensibiliza porque tem pessoas que não têm, às vezes, um veículo para ir, a nossa cidade não atende às demandas, às vezes, das pessoas, da saúde da pessoa que ela está passando e, às vezes, a maioria vai para o juiz de fora e a gente fica, às vezes, triste porque, às vezes, não tem um carro que dá um suporte bacana, né, para as pessoas ir lá, vamos supor, a pessoa vai fazer mal de álice, a pessoa, achei que tem pessoas que não passam mal, mas tem pessoas que passam mal terrível, a gente tem que vir parando e eu falo que, às vezes, eu acompanho alguns pacientes com essa situação e a gente fica triste, a gente vem embora bem desanimado porque a família fica triste e a gente que está ali do lado, ali, vendo essa situação, a gente fica muito triste. E hoje, eu fico feliz por o hospital hoje estar funcionando do jeito que está. Primeiramente, agradecer todos os funcionários do hospital ali que fazem aquela casa funcionar ali em nome do Antônio, que é o diretor, né, Isaísa? E agradecer o Isaísa, que também, que é uma pessoa que você pode ligar para ele qualquer hora da noite, que ele fica o telefone do lado, ele está ali para ajudar. E saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, que não adianta você ter a maior riqueza do mundo e não ter saúde. Não adianta você ter a maior educação, ter maior conhecimento e não ter saúde. A saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. E hoje, com vários setores funcionando no hospital, a gente fica muito feliz. Hoje tem o tomógrafo, que já tem um amigo da gente que passou um mal um dia desse para trás, salvou a vida dele. Isso aí me traz uma satisfação imensa. Fico muito feliz, mas muito feliz mesmo. E se Deus quiser, até no final do nosso mandato, o Bode Ares vai estar funcionando. e nós vamos ficar, eu tenho certeza que a população vai ficar muito satisfeita. Pessoas que passam por essa dificuldade de fazer esse procedimento aí, que é muito complicado, eles vão ficar muito felizes, não vão precisar mais de ir para Juiz de Fora, vai ter dentro da nossa cidade aqui para atender a população. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa administração e, Kiara, mais uma vez, agradecer o seu empenho, o seu comprometimento com o nosso município, que isso aí fortalece a administração e, queira ou não, é uma coisa assim que mais é humano, né? Você é uma pessoa muito humana, que sensibiliza com a situação e a gente fica muito feliz de ter uma parceria com você no nosso município. Muito bem. São 10 horas e 35, deputada, fica à vontade. Não, só que eu vou lembrar o que você falou, que eu sou testemunha, que o Tony, ele procura, ele busca, ele viaja, ele vai atrás, ele liga, ele está de perto, na linha de frente, então ele é um vice-prefeito tão atuante quanto um prefeito, ele é um vice-prefeito que está no dia a dia com o povo. Eu só queria dar esse testemunho enquanto deputada de todas as vezes que a gente conversou e que ele me pediu recursos para a população. Tem mensagem aqui da Ana Paula, ela escreveu aqui, depois de 30 anos tivemos a chance de duas mulheres com trabalho feito pelo coração e amor entregar 200 mil ao lar Ambrosina de Matos. A vereadora Ana Paula, peraí, primeiro ela mandou uma outra mensagem aqui, agora que eu estou vendo. Bom dia, Emerson, ouvintes, todos os colegas presentes aí no estúdio. Começamos a nossa sexta-feira hoje com o coração transbordando de alegria e emoção. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a minha deputada estadual, Chiara, pela parceria, comprometimento por ter essa sensibilidade, um olhar carinhoso e uma mulher maravilhosa. Aí sim ela completou, né? Depois de 30 anos tivemos a chance de duas mulheres com trabalho feito pelo coração e amor entregar 200 mil ao lar Ambrosina de Matos. Vereadora Ana Paula Silva. Fazendo um lindo trabalho, Ana Paula. Como eu disse no início, né? A gente entregou duas mulheres, entregamos o primeiro recurso do lar. E foi lindo de ver, emocionante, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, Paulinha, não só no lar, mas como eu disse também, em prol das mulheres do município e da região e com a saúde da mulher, principalmente, a questão do mamógrafo, do decintômetro. Então, nós trabalharemos juntos e pelas mãos da Paulinha ainda virão mais recursos. E em breve, se Deus quiser, o mamógrafo também será realidade no município. Legal. Pra gente ir pro intervalinho também, tem o nosso amigo Jorge Luiz da Silva. Ele é conhecido como Jorge do Procon. Ele diz aqui, né? Ô Emerson, muito bom dia. A todas as autoridades aí presentes. Ao Tony, nosso vice-prefeito, parabéns, deputada. Deus continue abençoando. Trabalho com o público e sei dos seus anseios. Continue trabalhando com o povo e para o povo. É o Jorge do Procon aqui participando com a gente, viu, deputada? Eu vou aqui pro intervalinho. Vamos tomar um café, Santa Cecília. Eu quero falar com o Isaías também, que o Isaías tá aqui, já tá me rodeando aqui. Que eu tô deixando o Isaías falar e tem que falar também. O Isaías que faz parte dessa questão aí de saúde, né? O Isaías. E já já a gente vai conversar com ele. Depois do intervalo, vamos tomar um café, Santa Cecília, né, Írio? Sorteio do café. Hein? Sorteio do café. Sorteio do café? É, vai chegar. Ah, não, é dia, não. Depois eu vou falar. Eu passo o carro na frente dos boinos. Né? Gente, são 10 horas e 39 minutos. É rapidinho, a gente já volta. Difusora. Difusora. Arroba alimentos. Rigoroso controle de qualidade para garantir as carnes mais saborosas e suculentas. Leve para sua mesa o melhor sabor todos os dias. Arroba alimentos. Qualidade com sustentabilidade. Venha trabalhar conosco. Telefone 3262-1425 RH arroba arroba alimentos ponto com ponto BR Oi, amigos e amigas do rádio. Tem uma notícia aqui de última hora lá na Casa do Compadre. Vamos saber do João Paulo aí que notícia é essa aí. Fala, João Paulo. Casa do Compadre lançando uma promoção em perdido de arame varjão 400 metros por apenas 370 reais. Corre lá, meu filho, que tá acabando, tá? O preço tá bom demais. O rapaz arame farpado varjão 400 metros por 370, tá acabando, hein? Vai lá, gente. Casa do Compadre, rua Prefeito Najib Camilo Ayupi. Agora é a vez das roçadeiras. Procurando a Franciele na Independência Motos, você compra sua roçadeira Honda por 2.860 reais à vista. Ou em seis vezes de 477 reais nos cartões. Não perca tempo. Ligue ou mande um zap para 999832959. Ou vá até a Independência Motos agora mesmo. Procure a Franciele e compre sua moto ou sua roçadeira. E se preferir, a Franciele vai até você, inclusive, na área rural. Independência Motos. Sua paixão é ronda. Difusora. Ele me humilhou. Tomou o meu dinheiro. Me ameaçou. Me perseguiu. Me espancou. Me violentou. Ele atirou. Em Minas, a cada dois dias, uma mulher é assassinada. E muitos casos de violência não são registrados. Existe saída. Ligue 190. Procure a delegacia mais próxima. Chega! As deputadas e os deputados estaduais estão na luta pela vida das mulheres. Acesse a lmg.gov.br barra sempre vivas e saiba como se proteger. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. A Exaca apresenta Sensacional Forró neste domingo, dia 28 de abril, a partir de 18 horas. O Melhor do Forró com Naldinho e Samuel. E você não pode perder, vá curtir o melhor do forró e apreciar aquela cerveja geladíssima, lá na Exaca. Maiores informações e ingressos antecipados, só na Baby Love ou pelo telefone 99979-7407. No carro, em casa, no celular ou ouvir uma boa música pela internet. A primeira. Olha, nós estamos de volta, gente. Esse é o nosso Difusora Notícias. Está diferente hoje, mas não deixa claro de ser informação. Nós estamos aqui recebendo os vereadores, vice-prefeito e também a deputada estadual, com o Chiara Biondini, trazendo aí novidades para a gente, novidades boas, né? De recursos para São João Neoponseno, como o Larambrosina, a questão da hemodiálise, de asfaltamento também. Quer falar um pouquinho ali, Isaías? Vamos conversar um pouquinho também com o Isaías, vem acompanhando sempre aqui. O Isaías, ele é assim, ele é uma pedrinha no sapato da Chiara, né? Da deputada Chiara, porque precisou de alguma coisa. O Isaías também está lá, sempre ligando, preocupado com o funcionamento até do Hospital São João, para facilitar e tudo isso, ter um dedinho também do Isaías, sempre preocupado com a saúde aqui da população. Isaías, bom dia. Bom dia, Emerson, bom dia, pessoal todo da mesa. Está aqui o vice-prefeito Tônio Cargari, a nossa querida deputada, nossa formiguinha atômica, que costuma brincar, os mais antigos lembram do desenho animado, né? A deputada mais nova do Brasil e aqui presente com a gente no estúdio. Bom dia para você, Chiara, Léo, Guilherme. Cadê o presidente da Câmara? Está lá fora, tomou um café, né? Então, o assistente também daqui, ó. Dionatas. Dionatas. Dionatas, né? Um abração para você também. Obrigado pela presença de vocês na emissora. É uma pena hoje, o Chiara, a gente está iniciando hoje a rodada de entrevistas para os pré-candidatos do município. A Rádio Difusora faz isso há muitos anos, 71 anos que a gente completa esse ano. E hoje nós vamos receber aqui o Pedrão, que é um dos pré-candidatos, a partir das 11 horas. Não queria estender mais o programa até mais para frente, mas não vai ter jeito, porque a gente vai cumprir um horário rigoroso, democrático para todos os pré-candidatos. Mas eu volto em breve. Pois é. Então, a gente já está passando rapidinho, só uma hora. Já é um prefeito para ela voltar. A gente ia dizer assim que estarei aqui. A gente não pode deixar de te agradecer imensamente, porque todo mundo sabe o carinho que eu tenho com aquele Hospital São João a vida inteira, né? E agora mais ainda com o prefeito, que é companheiro da gente no governo e tudo. E quanto melhorou, a população sabe, os profissionais do hospital sabem o quanto tem melhorado a cada dia o hospital. E a primeira conversa nós tivemos lá atrás, em Belo Horizonte, para que a área precisa da deputada que seja fada madrinha do Hospital São João. E eu posso ter certeza que ninguém teve tanto empenho, tanto carinho, tanta atenção e tanta verba para aquele hospital, conforme tem tido agora nos últimos anos. E não só verbas da sua emenda, verba do governo estadual, verba aí da Secretaria do Estado de Saúde. E a gente tem que te agradecer muito, viu? Em nome de São João do Bom Centro, tudo precisa daquela casa, toda a região, não é só São João, você está atendendo aí a região toda através da situação São João. Hoje a gente já está começando a atender o tomógrafo em caráter experimental ainda, mas já está funcionando, já está salvando vidas, tá? E o empenho que você está fazendo com a documentação, com toda a regulamentação daquele aparelho, tão caro, é uma Mercedes-Benz, e dali você vê em vários hospitais, tem um Fusca, tem um Chevette, lá tem um, aquele aparelho, aquele tomógrafo que chegou lá, é uma Mercedes-Benz. Você tem ajudado bastante a regulamentar e tudo. E essa hemodiálise, que era um dos objetivos também que a gente tinha desde o início do governo, e hoje você tem trazido para a gente esse, com tanto carinho, com tanto esforço, esse trabalho que nós vamos completar naquela casa, naquela hospital São João, para a gente poder atender a nossa população de São João e também na nossa pequena região aqui. Muito obrigado a você pelo carinho, pela sua atenção com São João Monseno, com todo o grupo político, com os pedidos dos vereadores, do Tony, do Hernandes, o nosso lá no hospital, enfim, atendendo toda São João em todas as áreas. Você tem sido uma deputada novinha, cheia de energia, mas trazendo muita coisa bacana para a gente aqui. E em nome do grupo que está no governo hoje, e em nome do Instituto São João, que é só te agradecer, muito, parabenizar muito pelo seu trabalho. Tá bom, filho? Obrigada, Isaías. É uma honra ouvir essas palavras de você, uma pessoa tão atuante no município, principalmente no hospital, há tantos anos. E foi isso mesmo, desde o início você me pediu para que eu apadrinhasse o hospital, e eu te dei a palavra e a gente vem fazendo. Temos muito ainda para fazer, a UTI, os partos, a estrutura, mas a gente vai começando um passo de cada vez, um tijolo por vez, e já temos aí, já tem a hemodiálise, já está em tag, o tomógrafo, já está me mandando um recurso para melhorar a UTI, e muito mais a gente ainda fará. Parabéns pelo seu trabalho e pelo que você vem fazendo. Mas eu não posso deixar de falar das primeiras pessoas que foram lá no meu gabinete, e eu esqueci de falar aqui, que foi o Michel, o Léo, o Tony e o Ricardo. O Ricardo hoje, que trabalha comigo e que me ajuda a atuar não só em São João, mas na região. Ontem passei por Goianá, por Guarani, por Guarará, por Bicas, Boa Descoberto amanhã, Dona Eusébia, Astolfo Dutra, enfim, tantas cidades da região que a gente vem atuando, que a gente vem mandando recurso, Rio Novo. Então, não só em São João, que é o coração do meu mandato, mas em toda a região a gente vem tendo liderança, a gente vem mandando recurso. Se eu não me engano, todas as cidades que eu mencionei, eu tenho visitado, vou fazer uma roda de visitas, mas também indiquei recurso, Rochedo de Minas também, Coronel Pacheco e tantos outros municípios da região. Então, quero dar um alô para o Ricardo, que foi a primeira pessoa, junto com o Michel, que acaba de chegar aqui na rádio, e com o Léo foram no meu gabinete. Michel também super atuante em vários pleitos para o município, um grande parceiro que eu tenho na cidade. E falar do Léo agora, acho que a gente passar a palavra para ele, eu quero dizer dele, que é um vereador amigo, um vereador que a gente conversa, não só, como eu disse, sobre os pleitos do município, não só sobre as demandas, ele que vem falando da infraestrutura, e me liga, manda vídeo, vão a descoberto comigo, para você ver como está o caminho, e a gente vai no DR, então é uma pessoa que realmente luta muito, a gente fala muito, é um dos meus vereadores do Estado mais atuantes que eu tenho, mas é um amigo, que se tornou amigo, esteve comigo no meu aniversário em Belo Horizonte, é uma pessoa que a gente conversa sobre tudo, e a gente troca muita figurinha sobre como um ajuda o outro no seu mandato. Eu também aprendo muito com o Léo para a minha vida de mandato em Belo Horizonte, no Estado, acho que eu também agrego a ele no mandato aqui, então é um grande parceiro que vem trazendo muito para o município, para os distritos no entorno, principalmente também na área do esporte, na área do lazer, mas também em todas as outras áreas. Então, Léo, é um prazer ter você comigo no grupo, e é um prazer, e eu preciso falar, a gente precisa honrar aqueles que primeiro estiveram conosco, aqueles que bateram na nossa porta pela primeira vez, e o Léo foi essa pessoa, primeiro a bater com o Pires na mão, me pedindo apoio, me pedindo parceria, e se hoje a gente está aqui, desfrutando de tantas coisas, de tantas outras parcerias, é graças àqueles que primeiro foram lá. Então, Michel, Léo, Tony e Ricardo foram os primeiros, então agradecer o carinho e dizer que, enquanto você for vereador e quiser a minha parceria, você sempre terá ela, porque, e por muito mais, somos jovens, teremos muito para fazer pelo município. Antes do vereador falar aqui, eu tenho aqui mensagem, Bom dia, Emerson, e a todos presentes, meu nome é Tiago Matias, eu sou um jovem morador do bairro Três Marias. Gostaria de agradecer ao vereador Léo e a deputada Chiara Biondini pela verba enviada aqui para a nossa piscina, no bairro Três Marias, e muito obrigado, né, o Tiago Matias. E depois uma pessoa está aqui conversando comigo, pegou uma foto aqui, falou assim, essa moça, que é a deputada, que está aí falando na rádio, eu falei sim, aí a pessoa, não, não conhecia ela, fala para ela que ela está de parabéns, e nas próximas eleições, já está fazendo campanha aqui, meu voto é dela, palmas para ela, só não falou quem é, meu Deus, pode falar meu nome. Então, fala aí quem é rapidinho, aí a Rita, Rita Arrichete, aqui participando com a gente, viu, vereadora? Ela mandou a foto aqui, né, sua lá, e já falou que já conquistou o voto aqui da Rita Arrichete, sem campanha, né, gente? 10h50, a deputada, o vereador Léo primeiro, né, pode falar, vereador. Bom, Emerson, depois dessas palavras, o que eu acrescentar aqui não se faz necessário, né? Eu vi que o, vou falar o mineireis, né, que o zóio do senhor encheu d'água, né? Com certeza, Emerson, enche sim, porque nós tratamos a política pública com muita responsabilidade, apesar de eu ser o vereador mais novo da Câmara Municipal, quando se trata de políticas públicas, a gente tem um olhar crítico, junto com os meus parceiros, os meus colegas vereadores também, na Câmara Municipal, e o que a Chiara falou aí, ô Emerson, a respeito da nossa amizade, da nossa afinidade, de nós ter ido, juntamente eu, o Michel, o Ricardo, o Tony, naquele primeiro momento no gabinete dela, na verdade, foi um momento meio que de desespero mesmo, ô Emerson, naquele momento nós tivemos a perda de um deputado estadual que era forte em nosso município, o Fernando Pacheco, e nós perdemos ele, é um deputado que atuou muito, e de repente nós nos deparamos na Assembleia Legislativa, o Ricardo falou o nome da Chiara, e ficou aquela apreensão, mas nós não apoiamos ela no pleito, eu virei para o Ricardo, juntamente com o Michel, e falando assim, o não nós já temos, aí o Tony falou assim, a gente já está aqui, então vamos lá bater na porta, que esse é o nosso papel, para nós representar o nosso município, nós estamos aqui para isso, e imediatamente quando batemos na porta da Chiara, toda a sua assessoria, tá Chiara, eu não vou citar nome aqui, mas toda a sua assessoria, o Léo, as meninas lá, receberam a gente muito bem, Emerson, colocando o gabinete inteiramente à disposição, e de cara foi uma conversa muito séria, e naquele momento nós pensamos assim, eu acho que nós acertamos uma parceira para o nosso município, e hoje, ô Emerson, quando nós falamos disso, de um passado tão presente, que parece que foi outro dia mesmo, menos de um ano de mandato da deputada, nós já conseguimos colher tantos frutos em nosso município, então a gente está vendo já o fruto dela ali na Expedicionário Garcia Lopes, que é aquela rua totalmente pavimentada com asfalto, que a população ficou muito agradecida, nós temos um trabalho incrível que ela vem fazendo na saúde, junto com a hemodiálise, junto com o tomógrafo, agora está na briga também pelos leitos de UTI, e agora nós recebemos uma notícia boa a respeito do ônibus, que ela está mandando através do vereador Írio, hoje também foi muito emocionante, lá no Lar Ambrosina, a Paulinha, vereadora, que já foi falada aqui da atuação dela em nosso município, a Paulinha teve o olhar clínico a respeito do Lar Ambrosina de Matos, onde colocou aquela verba muito bem aplicada, e nós também recebemos uma notícia boa, também, que é a cobertura da quadra poliesportiva de Roça Grande, que era uma demanda antiga, lá do distrito de Roça Grande, onde muitos duvidavam que isso poderia acontecer, e hoje está se tornando também uma realidade, e a Chiara está nos dando esse presente. E também eu não poderia deixar de falar, no bairro Três Marias, o Tiago acabou de participar aí, mandando a mensagem, agradecendo a respeito da piscina, a piscina foi uma conquista muito grande, que nós conseguimos lá atrás, no início do nosso mandato, foi um dos primeiros pleitos que nós colocamos para a execução, juntamente com o executivo, o Hernandes, o Irio também teve a participação lá, junto com o Júlio Delgado, onde deu o pontapé inicial, e quando nós fizemos a parceria com a Chiara, eu falei com a Chiara, olha, Chiara, o bairro Três Marias, a juventude tem um sonho, que é uma piscina, um centro de desporto e lazer, e eu queria que você fosse lá dar uma olhada junto comigo, e prontamente ela foi lá, conheceu o espaço, e viu realmente a necessidade, que só a piscina e aquela quadra, ficou muito vago, e destinou 500 mil reais ao Emerson, que tenho certeza que a nossa secretária de obras lá, junto com toda a sua equipe, está empenhada para dar início o quanto antes, porque o pessoal quando passa lá fala assim, é só a piscina? Não, não é só a piscina, nós temos lá agora o projeto já em andamento, que é a construção dos vestiários, que é a construção de um centro para a população do bairro se unir, nós temos também uma estrutura que vai ser construída lá, para os moradores do bairro festejar naquele espaço, então é muita coisa Emerson, que a Chiara conseguiu transformar em realidade, então hoje as palavras dela, eu fico até emocionado, por essa parceria, o pai dela também, deputado federal Eros Biondini, sempre nos recebe também muito bem, através dela já destinou emenda para São João também, então é uma parceria Emerson, que começou em gatiano, em tão pouco tempo, em menos de um ano e pouco de mandato, a Chiara se torna aí nos últimos tempos, a recordista em emenda impositiva, se tratando de deputada estadual, então a gente vê a força dessa menina, a coragem, a agarra e a determinação dela, em respeito ao nosso município, e eu quero falar para ela aqui, que ela vai se tornar uma cidadã são joanense sim, ela está cobrando isso, ela já é mais que uma cidadã são joanense, e ela pode contar sempre com o nosso mandato, ela fala que aprende muito com a gente, mas isso daí é nós que aprendemos com ela, a deputada mais jovem da história do nosso país, então isso é um privilégio para São João do Pomoceno, e nós vermos aí tantas coisas sendo realizadas, então eu quero aqui agradecer aos meus colegas vereadores também, que sempre estão junto, o Herculano, presidente da Câmara, que sempre abre as portas para a nossa deputada, chegar lá, expor, colocar as demandas da nossa cidade, e isso é um motivo de muita felicidade, então deputada, fica aqui o meu carinho especial, independente do nosso laço político, existe um laço de amizade, e nós tivemos a oportunidade de estar na sua residência, junto com a sua família, comemorando o seu aniversário, e isso mostra essa afinidade familiar. Muito obrigado. O nosso tempo está assim em cima aqui, eu queria, só para descontrair um pouquinho, quem chegar na Câmara primeiro e fizer o registro, vai conceder o título. Está registrado desde o ano passado. Ah, então está bom. Deputada, a gente, infelizmente, hoje não pode passar do horário, justamente, porque a gente está começando logo hoje, uma série de entrevistas com os pré-candidatos, eu quero parabenizá-la, pelo seu trabalho, venha sempre a São João e Pomo Céu, não esqueça de passar aqui na rádio, dia 16, a senhora já disse que estará aqui com a gente novamente, então seja sempre bem-vinda a São João, e continue trazendo recursos para nós. Eu vou realmente me despedir, só assim, o vice-prefeito Tony, muito bom dia para o senhor, bom final de semana, para o vereador Ido Henriquez, para o vereador Leonardo Oliveira, e também, deputada, mais uma vez, o nosso muito obrigado, e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, para encerrar também, quero chamar um abraço a todos que estiveram aqui conosco, meus vereadores, o prefeito, o Tony, o Isaías, o Ricardo, o Michel, todo o secretariado, que a gente não consegue nominar, toda a equipe da prefeitura, que faz o nosso sonho se tornar realidade, como eu disse, é uma história longa que a gente tem com o município, tem alguns capítulos que já foram escritos, mas muitos outros ainda que vão ser escritos, então a cidade de São João, pode contar comigo, os moradores daqui, podem contar comigo, vocês têm uma deputada atuante na Assembleia, que vem muitas vezes aqui, podem pedir, podem solicitar, eu faço questão de ajudar, eu faço questão de investir, e dizer que, a Chiara Biondini, a deputada de São João, a Chiara Biondini, a Chiara Biondini vai fazer muito ainda aqui, e a gente vai voltar mais vezes, como você disse, dia 16 eu estarei aqui novamente na cidade, passarei aqui na rádio, a gente conta mais novidade, mais investimento, e mais parceria, então, só finalizando, mandando um abraço para os vereadores, Léo, Iro e Paulinha, quem entregar o título, os outros dois estarão acoplados juntos, obrigada, então um abraço, um abraço deputado, peço desculpas, mas nós temos que, e, é, Obrigado.